Bom galera, hoje aqui a gente vai zerar o anime Dimensão, tranquilo? Então, mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e velho. Depois desse vídeo aqui, presta atenção no canal que eu vou passar muitas dicas de como vocês podem estar farmando aí no anime Dimensões sem muita preocupação, beleza? Bom, acabei de começar a jogar, cara, acho que não deu nem dois dias inteiros, quer dizer, dois dias inteiros já deu, né? Mas acho que não deu nem uma semana direito e eu já tô level 35 e eu não tô nem jogando muito, cara. Tô jogando uma quantidade moderada, assim, pode-se dizer, nível 35, já tô no último modo que é o Nightmare, que é esse daqui, ó. Até o dia que esse vídeo está sendo postado, ó, só tem a demo Dimensão, que é o level 27, se eu não me engano, a última fase. Vamos ver aqui, ó, criar Nightcore, beleza, 26. E eu também vou passar umas dicas aqui sobre os cards, vou passar sobre as dicas aqui sobre os personagens, sobre os costumes aqui, beleza? Beleza? É isso, galera. Então, presta muita atenção aí no canal que eu vou passar algumas dicas mais tarde sobre o jogo, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos vir aqui em Play Nightmare, criar e dar um start, galera. É isso, galera. É isso, isso, isso. Bora que bora. Partiu, mano. Só partiu, galera. Só, só, só partiu. Vamos que vamos aí, galera. Com confiança, velho. Confiança, confiança é tudo, cara. Confiança é tudo. Bora, bora, partiu. Começou, galera. Bora que bora, bora que bora. Aqui, vamos fazer a... Mano, tem uma tática que é puxar todo mundo aqui, ó, e usar um golpe, velho. Bora lá, bora lá. Aqui, finaliza com esse daqui. Finalizou todo mundo. Aqui, valeu. É nóis. Que isso? Cadê? Cadê o pessoal? Já foi? Nossa Senhora, cara. Já foi. Aqui, vamos atrás de todo mundo. Desvia daqui dos golpes. É nóis. Vem, puxa a marcação. Puxa aqui. É nóis. Tamo junto. Valeu. Aqui, desviou. Usou o golpe. E é isso, cara. Agora é só finalizar na porrada, galera. Só finalizar na porrada. A gente tá com muita vida ainda. E bora que bora, galera. Bora que bora. Aqui, usa a parede de fogo e sai correndo, galera. É isso. A gente já tá aqui, mano. Mal começou o jogo e nós já estamos aqui, mano. É isso. É isso. Bora sair correndo. Bora sair correndo. Bora, bora, bora. Partiu, partiu. Bora. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem com o pai. Vem com o pai. É isso. É isso. Conseguimos usar aqui mais um golpe. Finalizamos todo mundo. Mano, a gente tá com 334 de HP. 351, velho. E a gente só tá fazendo rush, velho. Quanto mais a gente mata aqui os personagens, mais HP a gente ganha, beleza? Bora que saiu fazendo rush. Já a gente vai enfrentar o boss Sinai. Calma aí. Vamos dar aquela finalizada aqui. Eu acho melhor até eu morrer já agora pra eu já ir com vida pro boss. Ou não, velho. Calma aí. Vamos dar aquela segurada. Aqui, ó. A gente finaliza aqui. Vamos finalizar aqui no soco porque a gente vai precisar de todo o nosso poder pra enfrentar o boss. 90 de vida, galera. E é isso, mano. O boss. Agora é o boss, velho. Agora é o boss. Aqui. A gente vai ficar invencível agora usando o golpe final. Vamos ver quanto a gente vai torrar aqui de vida do boss. E é isso, mano. Que isso? Quase metade da vida dele, velho. Quase. Já foi metade, no caso. Mano, na moral, velho. Muito forte esse último golpe meu, velho. Na moral, ele tira muito dano, velho. E eu acho que o meu... Aí, mano. A gente já vai finalizar o boss. Que isso, campeão? É nóis. É nóis, velho. Que isso? Calma aí. Na moral, vamos vir aqui. Finalizando. Aí, aí, escapa. Nossa, fui pra vala. Fui pra vala, mano. O lag também não ajuda. A gente não tá naqueles servidores BR, 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 né, velho? Então, é isso, velho. Vamos lá. Finalizar aqui. Vamos finalizar aqui o boyzão. Bora lá, boys. Vem com o pai. Vem com o pai. É isso, velho. Beleza, galera. Finalizamos aqui o boyz. E a gente já pode seguir em frente. Bora lá, galera. Continuando aqui. Bora aqui, bora. A gente tá com o HP 643. É o suficiente pra gente chegar no boyzão final. Eu acredito, hein? Tá, mano? Acho que não ficou nenhum ali em cima. Vamos dar aquela fugidinha, tá ligado? Espera todo mundo juntar aqui. E finaliza usando... Nossa, mano. O cara escapou ali, velho. Na moral. Tem como não. Bora, bora, bora. A gente só vai escapando aqui do primeiro golpe dele. Aqui, escapa aqui usando o dash. É isso, galera. O dash é muito importante nesse jogo. Acho que é o que você vai mais precisar usar. E às vezes você pensa que o tempo de respawn dele... Ah, mano. Gastou um golpe à toa. Às vezes você pensa que o tempo de respawn dele é pouco, mas quando você vê a necessidade dele, você vê que... Não, mano. Não é pouco não, tá? Eu acho melhor já ser finalizado aqui agora, porque daí eu não vou... Aqui, vamos torrar aqui esse último. E bora lá, galera. Eu não vou usar o último golpe. Eu vou esperar o cara torrar a minha vida. Eu só vou aqui acabando com ele. Rapidão. É isso. Fui torrado aqui por ele. É isso, galera. Às vezes não dá, mano. Às vezes não dá. Vamos que vamos aqui. Tranquilo. Vamos só finalizar ele aqui. Bora, 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 bora. Aqui. Finalizamos. É isso, mano. É isso, é isso, galera. Bora lá. Bora que bora. Finalizar ele aqui. Partiu. Bora que bora. Aqui. É nóis. Vamos sair correndo aqui rapidão. Bora que bora, bora que bora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui, mano. Vamos ficar aqui rapidão. Vamos só esperar o tempo recarregar ali, velho. Rapidão. É, galera. Eu tive um pequeno imprevisto, então eu tive que parar aqui rapidão, mas aí a gente já pode voltar. E o bom é que quando eu voltei, o meu poder já estava carregado até o final, velho. Vamos aqui usar. Beleza. A gente vai usar aqui. A gente usa o nosso golpe final. A gente usa aqui a parede de fogo para aumentar ainda mais o dano. E a gente só vai finalizar aqui, galera. Na porrada, ó. Na porrada para a gente ter mais vida, né? Claro. Aqui, vamos lá. Mais um golpe. É isso, galera. A gente está forte. Pronto. A gente só vai morrer mais uma vez, tá ligado? Também porque eu vacilei ali. Tive que ter o imprevisto. Não dá para pausar o jogo, né? É isso. Mas provavelmente a gente já finalizou aqui, galera. Tá bom que eu queria ter finalizado em menos tempo, mas como a gente teve alguns pequenos imprevistos... Que isso, meu boneco? Que isso está girando. Meu Deus do céu. Bora lá, galera. Vamos finalizar aqui na parede de fogo? Rapidão? Aqui, galera. É isso, mano. É isso. Finalizamos a última fase. Nível 35 aqui. E eu consegui um card e o level A ainda. Mas beleza, galera. Eu queria ter finalizado em um tempo bem menor. Mas como a gente teve alguns pequenos imprevistos... A gente conseguiu, infelizmente, terminar em um tempo bom. Mas eu queria ter terminado em um tempo ainda menor. Beleza? Mas é isso, mano. Tá bom. É level 5 pra última fase. Beleza. Então o objetivo era só mostrar pra vocês mesmo aqui o que eu queria fazer, né? E bom, mano. Pro final aqui, vamos fazer esse... Mano, é isso, galera. Eu só queria mostrar pra vocês rapidão aqui. Que eu tô com os cards tudo lendários. Beleza? Tô com o personagem dele aqui também. Que eu não acho... Eu não achei um dos melhores. Beleza? Que ele dá mais dano, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro dano. Dá mais dano do que todos aqui do Todoroki. Mas o último dano do Todoroki compensa muito, mano. Até porque ele não dá só dano de golpe. Ele também tem um dano depois que é o dano pela explosão lá. Que é tipo o aparelho de fogo. A parelho de fogo, ele dá um dano fixo, que é quando eu atinjo ela. Só que como ele consegue fazer o personagem pegar fogo, ele dá mais dano do que muitos personagens aí. Então o Todoroki, eu acho que é um dos personagens mais vantajosos pra vocês jogarem. Eu tenho dois mil de dinheiro, beleza? Dois mil aqui. Eu vou arredondar aqui o preço. Eu tenho dois mil e eu posso comprar qualquer outro personagem aqui da loja, mano. Qualquer um. Mas eu não vou comprar. Esse aqui é de graça, trezentos. Vale muito a pena ele, pra quem quer começar agora. O Tanjiro também vale a pena, beleza? Mas como o Todoroki, ele dá não só o dano do golpe dele, mas como ele também pode finalizar. Como ele faz os personagens como, entre aspas, sangrar, né? Como a gente fala no All Stars. Ele é um dos que mais vale a pena, beleza? O dinheiro que você paga por ele compensa. Eu tô com pouco gold porque eu tô fazendo o quê? Eu tô vindo aqui nas cartas, ó. E tô upando elas pra testar. Pra ver se faz alguma diferença. Na vida faz muita diferença, beleza? Mas eu só recomendo que vocês uparem em cartas lendárias. Porque cartas lendárias, além de te dar mais vida e mais dano, também vai ser mais difícil pra você fazer uma troca depois, beleza? Porque depois você vai pegar qualquer carta, sei lá, se você pegar uma carta comum, às vezes uma carta lendária você gastou gold à toa. Porque a carta lendária já supre toda a carta comum, upada no level máximo, beleza? Então, mano, é basicamente isso. Vai sair o vídeo ensinando pra vocês como vocês podem estar farmando aí, beleza? Tô fazendo alguns testes aqui pra ver como é que vai ser. Também tem esse aqui do VIP, que depois eu vou falar sobre como é que vai ser. E vou passar algumas estratégias também sobre os códigos, beleza? Então, tamo junto aí, galera. É isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!